Música Bom gente, eu sou a Marina Scherer da Caras e estou aqui com o João Guilherme Tudo bom, belezura? É, a gente está aqui na turnê manual dele foi show aqui em São Paulo Maravilhoso, super animado, todo mundo ali no palco Teve até que pedir para a galera, né? Teve, para a galera sentar Ah, a galera gosta, né? Vai meio que perdendo assim Começa a tocar as músicas ali, mas levanta e quando vai ver está todo mundo grudadinho ali, né? Aí às vezes tem que pedir para a galera sentar Porque tem muita gente, né? Fica sentado, já tem os pais também Pô, você acha que o pai vai ter o pique de ficar pulando ali? Não Aí a gente pede para a galera sentar, para todo mundo poder assistir o show também, né? É, arrasou E qual a diferença desse trabalho para outros que você já teve, assim, de música mesmo falando? Olha, eu acho que esse formato de show é um pouco diferente Eu já tive três formatos, né? Eu fiz a Mega Tour, que tinha banda, aí era teclado, a bateria, né? Completa Tinha guitarra e baixo E o acústico, que foi o primeiro de todos, que foi o Pocket Show E eu lembro que foi o quê? Tem uns três anos, quase, dois anos e pouco Que foi esse e agora esse formato é diferente, né? Que a gente tem a percussão, temos a guitarra, o violão E eu trago músicas novas, os covers, né? Do meu canal no YouTube também Que a galera acompanha E aí eu trouxe minha música inédita, que a galera nunca tinha escutado, né? Nosso som E eu acho que a galera está gostando dessa exclusividade Eu já posso falar que eu estive nesses dois formatos com a minha mãe É? Nos shows, nos meus anteriores Agora eu estou no terceiro Olha lá, que coisa boa Você pode falar direitinho, né? Olha isso, posso dizer E aí a gente queria saber, tem muita gente chipando você e a Jade, né? No show mesmo, chiparam E aí eu queria que você falasse dessa turnê Tem a música preferida dela? Alguma que você escreveu, assim, com um coraçãozinho já Essas músicas são todas muito músicas apaixonadas, né? Todas elas falam de amor E desde o Manual, que compus, nosso som também Meu tio Pedro Lucas, produtor, né? Que compôs também Ah, e todas falam de amor, né? Não vou ficar apontando pra quem quer É, senão aí acaba a graça, né? Mas tem uma preferida dela? Cara, eu acho que ela deve preferir nosso som Nosso som deve ser a música preferida dela E o Lucas Tuber já mostrou, já ensinou no YouTube Como que chega em alguém na balada Como que o João Gui chega em alguém na balada? Ah Agora não, agora não, porque não tem mais como, né? Agora eu não chego, né? Mais não Mas isso aí Tem que ter um jeito, é Você tem que... Você tem que ver Eu não sei explicar mesmo Porque eu não sei É, não tem Você tem que sentir Dar um fim, né? Dênis, olha lá Dênis, como que eu chego nas pessoas na balada? Daniel que me acompanha em todos os lugares Como? Eu chego Ele que me acompanha em todos os lugares, né? Ele já viu Já sabe falar bem É, verdade Não sei como é E como você definiria a Jade em uma palavra, senhor? Uma palavra? É difícil, né? É difícil quando você vai definir a pessoa em uma palavra, né? Eu vou te dar uma... Meu amor da minha vida Nessa palavra Tá válido Né? Tá válido E uma pergunta que todo mundo da Cara se perguntou A gente até ficou assim Será que falo ou não? Mas que todo mundo tem falado Que é das aventuras de Poliana Você tá contracionando Com a Larissa Manoela Já passou esse assunto, né? Mas como que é no set, assim? Você dá uma resposta definitiva Não, eu curto demais Eu tô curtindo demais gravar E eu tô gravando bastante agora O ritmo tá frenético lá E a Gra, inclusive, grava com a gente direto Só que, mano, lá todo mundo... Todo mundo é bom A atmosfera lá é muito boa, né? Todo mundo é amigo Todo mundo grava E as cenas, a gente... Tanto eu quanto o Larissa Quanto eu com os outros personagens A gente tem muita troca, né? Então não tem como, né? Não tá tudo de boa É maravilhoso Então, gente, esse foi o João Guilherme Comenta aqui embaixo quem mais você quer ver Curta esse vídeo Manda pra ele o que você mais gostou Vai que ele volta, né? E é isso aí Obrigadão Tchau, tchau